Existem quatro perfis de funcionários que um líder ou gestor pode observar facilmente na empresa dele. Considerando o nível de engajamento e o nível de desempenho, você tem primeiro aquele que nem veste a camisa da empresa, nem entrega resultado. Esse é fácil de resolver. Termição. Segundo, você tem aquele que até veste a camisa, mas não entrega nada de resultado. Também é fácil de resolver. Treinamento. O terceiro é o tesouro de qualquer negócio. É aquele cara que veste a camisa e entrega muito resultado. Esse você premia, valoriza e incentiva financeiramente. Agora, o quarto é o pesadelo de qualquer empresário. Ele entrega muito resultado, mas ninguém suporta ele na empresa. É rebelde, mal-humorado, não cumpre regras e prejudica o desempenho de todos os outros. É nessa hora que o empresário precisa ter sabedoria para colocar o bem-estar de todos os outros colaboradores em primeiro lugar. E substituir urgentemente este sujeito.